A cadeira. Em certo dia de pregação um irmão foi chamado pela filha de um homem que se encontrava muito enfermo, e disse que seu pai necessitava de orações. O irmão resolveu ir mais para consolá-lo com as boas novas. Ao entrar no quarto, encontrou o pobre homem na cama, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira ao lado da cama, fato que levou o irmão a pensar que o homem estava esperando alguém. Suponho que você esteja esperando alguém? Perguntou-lhe. Sim, quem é você? Respondeu o homem enfermo. Sou testemunha de Jeová. Estava pregando no bairro quando sua filha me chamou e pediu que eu entrasse aqui. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da sua cama, imaginei que o senhor estivesse esperando alguém. Ah, sim, a cadeira. Você não se importaria de fechar a porta? O irmão fechou a porta. O homem enfermo disse-lhe, nunca contei isso para ninguém, mas passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Quando eu ia para a igreja e ouvia algo a respeito da oração, como se deve orar e os benefícios que recebemos através dela, mas mesmo assim não queria saber de orações. Tudo aquilo entrava por um ouvido e saía por outro. Assim sendo, não tenho ideia de como orar. Então, há muito tempo abandonei por completo a devoção. Assim eu vivi até alguns anos atrás, quando, conversando com um amigo, onde ele me disse, José, orar é simplesmente ter uma conversa com Deus, e isto eu sugiro que você não deixe de fazer. Daí ele passou a me dar instruções sobre como orar, mas não pôde conversar muito, pois estava de mudança, e nunca mais o vi de novo. Porém antes de se mudar ele me disse que um dia, alguém entraria e sentaria naquela cadeira para me ensinar mais sobre como orar. Ele me disse, eles têm a verdade. Ouça eles. E por vários anos guardei isso no coração, e mantive a cadeira aí onde você está neste momento. Desde aquela conversa tenho olhado várias vezes para esta cadeira esperando que alguém sentasse nela, para me ensinar sobre a oração. Será que este momento está se realizando? Perguntou José. O irmão sentiu uma grande emoção ao ouvir aquilo, e disse a José que tinha verdades para lhes mostrar. Elogiou-o por seu desejo de aprender e que não deixasse que isso acabasse. Em seguida leu para ele a instrução de Jesus sobre a oração em Mateus capítulo 6. José ficou impressionado com o que ouviu e fez muitas perguntas bíblicas. Seu interesse era grande pela palavra de Deus. Após uma boa e longa conversa o irmão foi embora. Alguns dias mais tarde, a filha de José reencontrou novamente aquele irmão e o comunicou que seu pai havia falecido. O irmão ficou pensativo por alguns instantes, mas nada falou. Então a jovem passa a dizer, ele antes de morrer, disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando regressei das compras, uma hora mais tarde, já encontrei morto. Porém, há algo de estranho em relação a sua morte, pois aparentemente, antes de morrer, chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e recostou sua mão nela. Foi assim que o encontrei. O que será que isto poderia significar? O irmão, profundamente estremecido, incomodado de consciência perturbada disse-lhe, eu prometi-lhe que voltaria para conversar com ele, mas não voltei. Acho que ele estava me esperando. Foi aí que a menina disse, agora entendi porque ele agia daquele jeito. Você quer saber quais foram as suas últimas palavras? Sim, o que ele disse? Perguntou o irmão. Ela disse, por dias ele dizia, ele virá, ele virá, e eu vou aprender mais coisas. Sim, vou aprender a fazer o que é correto para Deus. Pois na vida sempre errei. Então a comoção tomou conta do irmão, sentindo a sua consciência como que igual a um chumbo. Por anos ele ouvira nas reuniões e nas publicações importância de revisitar uma pessoa interessada. E poderia até fazer a pessoa ter culpa de sangue caso não fizesse uma revisita a uma pessoa que seria um prospectivo adorador de Jeová. Parece que isto agora estava acontecendo com ele. Saindo dali, este irmão, chorou copiosamente sem parar, lamentando a sua falha. E você, volta quando diz, semana que vem eu volto aqui para falarmos mais sobre este assunto. Pode ter certeza que eu volto. E você, volta quando diz, semana que vem.